No jornal de hoje nós vamos mostrar o quanto a agricultura familiar está presente na sua vida e quais as ações do governo federal para desenvolver o setor. E os agricultores familiares vão contar com mais recursos na próxima safra. São 28 bilhões e 900 milhões de reais, 20% a mais do que na safra passada. Há cinco anos Paulo decidiu transformar a pimenta que planta na propriedade rural, no Lago Oeste, no Distrito Federal, em molho para vender na região. A produção artesanal aos poucos ganha espaço. Hoje ele já expõe numa feira de grande circulação em Brasília, a Torre de TV. Muitos turistas de todos os estados do Brasil frequentam a torre, é um ponto central, e também de outros países. Um dos focos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, lançado nesta segunda-feira, é ampliar o acesso da agroindústria de pequeno porte, como a de Paulo, a novos mercados. Um dos decretos assinados pela presidenta Dilma Rousseff, torna mais simples o processo de venda de produtos beneficiados da agricultura familiar. A ideia é reduzir a burocracia para o registro dos empreendimentos e adotar critérios de vigilância sanitária adaptados à realidade dos pequenos agricultores. Hoje, eles seguem as mesmas regras das grandes empresas. Para a presidenta, esse é um passo importante para o desenvolvimento do setor. É fundamental o incentivo à agroindústria. E o incentivo à agroindústria deve ser feito com assistência técnica, com crédito. E tem de ter um objeto, um objetivo, com a agroecologia, que é um verdadeiro nicho de mercado. Com o estímulo e a expansão do cooperativismo, organizando a produção, ajudando cooperativamente ao desenvolvimento da produção da agricultura familiar. Durante o lançamento do Plano Safra, também foi anunciado um novo valor recorde de crédito voltado para custeio e investimentos na agricultura familiar. Foram disponibilizados R$ 28,9 bilhões para várias linhas de financiamento, 20% a mais que no último ano safra. Os juros continuam abaixo da inflação. As estatísticas mostram que é a agricultura familiar brasileira a maior responsável pela produção de alimento. Portanto, o fundamento central, presidenta, deste vosso anúncio, é a produção de alimentos saudáveis, é manter o desenvolvimento no campo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou 10 decretos de desapropriação em 8 estados para regularizar terras quilombolas, povos tradicionais que também vivem da agricultura familiar. A grande maioria da nossa população que integrava o povo sem nome era de escravos e alguns escravos fugidos que criaram os quilombolas. Nada mais justo que nós, hoje, assinemos o decreto de regularização de suas terras. Na cerimônia também foi anunciada a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. O engenheiro agrônomo Paulo Guilherme Cabral foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff como presidente da nova agência. E as ações de assistência técnica e extensão rural vão priorizar a produção sustentável. Estão previstos R$ 236 milhões para 230 mil famílias de agricultores. Jovens e mulheres terão prioridade no acesso à assistência técnica.